Bom dia, tudo bem? Então, hoje vou sugerir uma atividade que acredito que muita gente consiga fazer. É uma atividade bem simples, vocês vão precisar de alguns botões, moeda, botão, um pote de maionese, de toddy, de niscau, enfim. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um furo na tampa. O meu tá com um pano colado aqui que eu colei. E o que é essa atividade que vocês vão ser capazes de fazer com essa atividade? Trabalhar a coordenação motora fina. Aí você vai pedir para a criança colocar. E aí, aqui nessa atividade, você consegue trabalhar a cor, quantidade, né? Aí, ó, pode usar as moedas. E pode usar também, pode recortar papel e colocar, tá bom? E além disso, vocês também podem usar como um instrumento musical. Vou mostrar como que vocês podem fazer. Vocês podem usar dessa forma. Vocês podem cantar uma música e usar como um instrumento musical também, tá bom, gente? Aí fica aqui essa sugestão. Um abraço e fiquem com Deus.